Então, vamos lá. Vamos começar? Vamos? Vamos ver quem vai ser o primeiro. Olha só, o primeiro vai ser... Está funcionando esse controle? Vamos lá. É o Theo. Então, com vocês, Theo Bizan. Obrigado. 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 Muito bem, Theo. Parabéns. Parabéns. Que belezinha. Bom, agora vamos ver quem é. Ok aí? Agora vem o irmãozinho do Theo e a mamãe, a Adriana. É o Javi Bizan. Aí, Javi. Aplausos. 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 O Javi é aluno do meu marido, do Acos. Ok, Javi? Parabéns. Agora nós temos a Laura Lopes Nicolau e a mamãe Juliana. Vamos lá, Laurinha! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Laurinha! Ah, agora é a Manuela Zanata Beiuque, tá certo? Opa! E a mamãe Camila. Vamos lá? Manuela! E a mamãe Camila. E a mamãe Camila. E a mamãe Camila, tá certo? 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 Muito bem, Anu Muito bem Ora, vem a Ana Luísa Bozzi Massagli Com a mamãe Ana Vamos lá, Aninha Isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Minha, Aninha, parabéns Agora vem a Lorena, a Tonchi e o Tati Lorena e a mamãe Kelly Ok? Vamos lá, Lorena Aplausos 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 Muito bem, Lorena Ai, que gostoso Agora vem a Isabela Isabela Frazetto de Proença Aplausos 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 Que bom que gosteremos Com a mamãe Thaís Para a mamãe Thaís Luísa Peluso Cadê a Luísa? Aí I love that Muito bem, tá? Muito bem, linda. Agora vem a Leleninha. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. A mamãe Avanúcia, que tá com esse bebezinho, a linda aqui. Então, Helena Souza Pano. Aí! A mamãe Avanúcia, que tá com esse bebezinho. A mamãe Avanúcia, que tá com esse bebezinho. A mamãe Avanúcia. A mamãe Avanúcia. A mamãe Avanúcia. A mamãe Avanúcia. A mamãezinha dela, a Laura, tá ali, ok? Vamos lá, Maria? Cuidado o dedinho aí. Cuidado o dedinho. A mamãe Avanúcia. A mamãe Avanúcia. A mamãe Avanúcia. Muito bem, Maria. Muito bem. A Beatriz Freire Dias. Então, cadê o papai? Cadê o papai? Viu esse papai aí? Foi meu aluninho quando era esse tamanhinho assim. Né, Igor? É isso aí. Feliz de ter vocês novamente aqui através da Bibi. Então, vamos lá, Bibi. Bibi. Isso. Obrigada. 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 Agora teremos a Pietra Iossano Gonçalves e a mamãe... Mamãe? Pris? Sim, lá está aqui. Vamos lá? Aí, dá a máscara para mim. Isso. Tchau. 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 Oi, Pietra. Legal. Vamos lá. Muito bem, Pietra. Vamos para a última. Ah, agora vem a Melissa. Vocês? Melissa, Fiorello, Ziener e a Cris, a mamãe. Vamos lá? Ok. Tchau. Tchau. Amém. 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 Alguém pode tirar, por favor, essa foto para a gente? Amém. 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 E essas lindas, maravilhosas, eu amo todos vocês, viu? Parabéns, parabéns pais, parabéns mamães, parabéns robós, de todos que estão aqui. Muito obrigada, gente. Espero que tenham gostado bastante do coração. Aplausos. 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 Muito bem, né? Isso foi ótimo. Ai! Tirou. Aplausos. 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 Obrigada 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 Foi mesmo Ok, ok Agora a tia Agora a gente não pode Depois a gente vê Agradeço a presença de todos E agora vem a segunda turma A segunda turma está chegando Valeu Obrigada 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 Obrigada